Opa rapaziada, minha carona chegou. E aí gordo, fedido. Eu mesmo, vambora. Ah, vambora, vai. Quebrar o vidro do meu carro, gordo safado. Eu vambora, cara. E aí rapaziada, isso aqui é vitinho, pretinho, catequésia aí, ó. O cara é maluco, rapaz. Vai, dá uma atropelada aí, vai, que vai ficar legal. Aí, deixa eu te falar, ó. Vou te falar como que eu cheguei aqui. Aí, deixa eu te falar como que eu cheguei aqui. Tá nas contas aí? Repete aí que eu minimizei aqui. Vou te falar como que eu cheguei aqui, cara. Primeiro eu fui numa favela ali, né? Tem uma favela bem aqui na frente, aqui, ó. Aí eu ouvi os caras falando que lá vendia droga, né? Aí eu peguei e falei, pô, vou caguetar pra polícia. Aí eu vim aqui na delegacia. É, vim aqui na delegacia, caguetar pra polícia. Na hora que eu cheguei, tinha uns 20 negros. Fazendo processo seletivo pra polícia. Aí eu cheguei entrando na fila também, né? Aí primeiro os caras embaçaram, porque eu tava com a roupa igualzinha e cabelo cortado. Mas aí desenrolei na conversa e comecei a participar, né? Do processo seletivo, mesmo assim. Aham. Ah, mas aí bem na hora aconteceu o imprevisto aqui, tive que ir pra Nárnia. E ser gordão assim? Gordão mesmo. Gordão mesmo. Aí foi foda, mano. Porra. Foi, foi, foi. Os caras deu uma moral? Deu moral, foi legal, foi legal. É, que da hora, da hora. Mas aí, cara, tive que ir pra Nárnia, né? Ah, foda-se. Mas só hoje eu dei uns dois rolê, umas duas favelas aí, cara, hein? Tipo aquele de ontem. Cê é louco, pai. Mas aquele de ontem, né? Não tem como não. Pera o carro aí. Comprar uns treinos aqui também. Peraí, os caras vão roubar o carro, Zé. Os caras vão roubar o carro. Tê, hoje não sei por que que serve pendrive, cara. Pendrive? O cara aí é juvenil, rapaz. Ó, quer roubar o carro e não roubaram. Pô, se eu já tinha roubado, é faz hora, rapaz. Zé, como que ela vai recuperar essas armas? Pois é, né, cara. Arma é de menos. Hoje eu consegui uma pistola. O cara me deu, o cara me deu. E eu já tinha uma outra? Então, eu tenho que pegar mais uma... Tenho que pegar, pelo menos, mais uma pistola. Verdade. Que porra é isso aí? Que tal, velho? É de gringo, né? É. Olha aquele helicóptero, cara. Pô, mano, você tá ligado, né? Que mais tarde, aonde... Lembra onde nós foi ontem? Lá pegar as pulseirinhas nas bagulho? Lá no ferro velho, que eu falei que era um lixão lá. Então, mais tarde ela só fica dois malucos, cara. Opa, dá um rolezinho lá. É, entendeu? E render lá e fazer os caras passarem os bagulhos pra nós. Foda-se. Oxi, oxi. É isso, é isso. Só tem dois malucos lá, mas vai estar dois de arma. Ô, cara, bora aí, pai. Esse bode velho, essa brasília aí. O que você acha? É, coisa boa, né? Fazer, mano. Eu queria sequestrar dois polícias, quatro polícias. O problema é que eu sou gordo, né? Os caras veem o gordo em qualquer lugar. Mas troca esse gordo aí, safado. Emagrece aí, cara. Tá malo. Aí, ó. Aqui é bom, Zé. Nossa, aqui é bom, Zé. Ué. Ué. Aqui é bom, viu, Zé? Concessionária é o melhor lugar, eu acho, que hoje pra roubar carro. Será? Esses carros aí, ó. Esses carros aqui, ó. É valor de um carro VIP, tá ligado? Não, Zé, agora diminuiu, os caras falaram, tá 15 mil agora, essa bobocha que os caras falaram. Ah, sabia não. É, os caras falaram. Mas e aí, eu gosto de fazer a máfia do reboque, Zé. Esses carros parados aí, que tá aberto, você vai chuchando atrás e empurrando o carro que eu vou dirigindo até o desmanche, sabia não, ué. É, a máfia do reboque, caralho. Isso é a máfia. Ô, tapado. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Vamos ligar daqui pro menor aqui, pra ver se tem um helicóptero aí pra emprestar pra nós, né? E aí, pai? O cara aí vai ter que pagar o conserto. Eu acho que vai. Nossa. Pô, pai. Pensa, né? Ô, meu patrão. Que isso, pai? Fica aguardando que cê barata na rua não, marucão. Cê bateu no meu veículo ali, cara. Ó só o que cê fez no carro. Bati, cara. Não, bateu não. Pô, desculpa aí, mano. Que isso? Foi o acidente. Olha, tudo ralado. Parece a carro do Rufeline. Meu lance aqui, pai. Bateu no meu. Logo em seguida, cê bateu um do outro lá da frente. Entendi, entendi. Merda, véi. Sério? Eu não vi isso, mano. Não, não. Vem essa vir agora, mano. Por quê? Vou mandar o valor do passaporte. 7, 3, 4. Vai mandar aí, ó. 7, 2, 4. Não, 7, 3, 4. Não manda errado, não. 7, 3, 4? É lógico. É o 3 pelo 4 que é 2. Eu vou mandar o valor do conserto, que é 1.000. Não, não, não. 1.000 vezes 3, 4 garra do Wolverine. Olha isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4 garra do Wolverine. Não, 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 não. Cê tá querendo meter o louco. Eu vou falar pro meu patrão. Eu vou falar pro Tijolim. Eu vou falar pro Tijolim. Pode falar que vai piorar ainda a sua situação. Que tu vai sair com o meu lado. Vamos lá falar com o Tijolim. Não, não quero mais. Deixa eu falar pro cê. Deixa eu falar pro cê. Ahn. Cara, é o seguinte. Cê não tem nenhum trampo que dá dinheiro pra nós, hein, não, cara. Nós não é qualquer um, não. Nós faz serviço de qualidade. Se tiver algum cara que cê tem rixa, se tiver algum cara que cê tem rixa, cê fala que não vai lá e pega esse cara pra cê, entendeu? Essas paradas aí. Qualquer coisa. Calma aí que minha fia tá me ligando. Fala, pede, cruz credo. Não, peraí, se ele deu uma fia... Vamos lá. Vamos lá trocar uma ideia lá. Vamos lá pra dar. Cê já conhece minha fia? Cê já conhece minha fia? Você já foi segurança dela ou não foi você? Foi, foi, foi. Vamos lá, vamos lá então trocar uma ideia lá desse papo aí que ela tá falando. Calma. É, mas não vamos falar disso aqui não, vamos lá que nós vai te seguindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, Zé, vamos lá. Cara, esse daí é peixe grande, Zé. Esse daí é peixe grande, papi. Esse daí dá pra nós desenvolver aí pelo menos uns 200 mil dele, pai. Opa. Eu vou falar com a filha dele, você não viu que ele falou que eu fiz segurança pra filha dele? Nem sei que é filha dele, mas eu vou falar que eu fiz. Cadê o cara? Vixi, você deu fuga ali, não é? Nossa. Coisa pro cara, Zé. No hospital, vendo se você não tá no hospital, Zé. Vê se ele deu seu olhar pro hospital. Será, cara? É, lógico que é. Lógico que ela ligou pra ele. Ela ligou pra ele, deve estar lá no hospital. Cê é burrão também, não consegue seguir um maluco. Imagina se você fosse polícia. Eu não vi não onde que ele tá, velho. Gordo. É gordo pra correr, gordo. Ai, ele tá lá dentro ali, ó. Lá dentro pra gordo. Você é gordo, você é gordo pra correr, gordo pra dirigir, gordo pra tudo, velho. Aquele camborão ali, K9. Ah, aquele lá que passou, aham. É, doido, é K9, camborão que é isso, doideira. Isso daí é raio, cara. Ah, fala aí raio, Buzá. Ah, filha, esse daqui não era o carinha que foi se assegurando? Opa, aqui, ó. Não, eu tô confundindo. Oi, 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 oi. Fomos, fomos nós. Na verdade, foi uma dupla, acho que tava o gordão. Tava o gordão e eu tava lá fora no dia. Não, não é ele, não. É o outro. Como não? Eu vou me ligar pra ele. É, aí você nem era. Era o bombado e... O gordo? Era um bombado e... O fio de pausa, menta. Não, 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 na verdade ele tem um pouco de excesso banhal, no caso, né? Vamos, vamos dizer assim. Mas na verdade você que é, você é a filha do, do Hayabuzana de Spadachin, no caso. Isso. Pode me chamar de... Não, ele é só... Eu sou... Ó, cala a boca aí. Como que é você? Eu, eu vim lá de, de Tissushima, conhece? Tissushima. Tissushima. Eu vim dos Samurais. Ah, Samurai Jack. Funcionário, né? Ah. Tá, mas a gente poderia trocar aquele lero lá que nós tava trocando ali no meio de todo mundo, num lugar mais privado, pra gente... Cara, é que assim, eu não preciso de segurança, sabe? Porque eu sou meio perigoso. Não, não é segurança, não. Que porra de segurança? Olha a nossa cara, vê se é segurança. Então, você quer um trabalho, o único trabalho que eu tinha é pra matar alguém. Ou seja, vocês são só... É isso mesmo, é mesmo? É isso aí, isso. É isso aí. Eu tenho uma pessoa. Eu tenho uma pessoa. Não, filha, você não vai mandar pra pessoa. Eu pago um cacá. Não, calma aí, calma aí. Eu pago um cacá. Que pessoa que é essa? Pode falar, pode falar. Joga o nome dela, joga o nome dela. Joga, joga. Filha, se você falar a sua irmã, eu te prendo. Não, não, não. Peraí, que aqui... Aqui não... Vamos trocar uma ideia ali atrás, ali, pelo menos? Vamos, vamos entrar aqui. Eu não quero que você mate. Vai seguindo vocês, velho. Interessante. Pá. Eu tenho que parar de zoar os caras, velho. Eu fico chamando os caras de raia-boa, você fica foda. O que é isso? Aqui é pano. Como que é o nome da sua filha? Como que é o seu nome, ô Donzelo, Jabuticaba? Pra vocês, é patroa. Patroa, fala comigo. Qual que é aquela... Vamos ali no pico, ali no coleto, ali, ó. 2, 4, 10. O que é isso, cara? Nem se apresentou pra mim que tava pegando o número da minha filha? O que é que passou, mãe? Ela falou que não é filha, é patroa. Aqui é pra chamar de patroa, então vamos lá. É melhor você pegar também, viu? Esse número não é isso? 623640? 623240. Ah, é dois anos. Eu sou meio burro de número. Percebi. Que isso, filha? Qual que é o número? Qual que é o número? É... 623240. Eu tô brincando, eu sou moço. 623240. Patroa. Aí, doutora, eu vou te dar um salve aí, ó. Vou botar meu nome aí, Vitinho Pretinho Cantequese, tá? Pode me chamar só de Vitinho, meu nome que é melhor. Quem não dá o mensagem agora? É o Vitinho. Tá. Porque antes eu era padre aqui, doutora, mas essa vida de padre aqui na cidade não dá muito certo, não. Tem muita pessoa discriminando só porque você preza uma região, uma religião aí. Acabei de mandar aí também. Entendeu? Eu esqueci agora. Quando a pessoa é chefe de alguém, como que se chama? Depende. Quando a pessoa é chefe? É, eu sou chefe de você. Não, patroa. Outra coisa. Chefe? Tipo, como que eu chamo você? Ah, imundos. Pode chamar de imundos mesmo. Não. É... Ratos. Morimbundos. Funcionários. Funcionários. Tem todos os nomes mesmo, né? Pronto. Eu tô acostumado a se chamar de marimbundo, de... Essas coisas feias aí, mas, né? Eu percebi que vocês eram de uma educação... Uma educação esfina mesmo. Eu tenho uma educação extraordinária. E vocês são da onde? Eu não quero que vocês matem a pessoa. Não, não é pra matar. Não é pra matar. Trazer viva. Não, eu não quero que vocês matem. Eu não quero que vocês matem. Só quer que traze ela viva. É. Eu quero... Eu passo 100 mil pra cada. Não, depende. Qual que é a pessoa? Alita. Como? Alita. Não é perigosa, mas ela é namorada do 03 da Egito. Tem um Instagram? Tem. Qual é? Alita Novak. Alita Novak. Ah, tá. Carrinho rosa, né? Pior que eu tenho uma... Pior que eu tenho uma... Ela é viva. E ela tava com... Qual que é o nome que ela saiu? Essa foto aí, ó. Puxa aí o Instagram de vocês aí. A ferraria. Puxa aí o Instagram dela aí. Esse cara que tá no ombro dela aí é o namorado dela? Isso, é o John Don. É o filho dela. É o Portuga. É o Portuga. Ah, tá. Porque eu conheci esse cara. Eu conheci esse cara. Tem o número dele. Você conhece quem? Como? Quem? Quem você tem? Eu conheço. Eu conheço esse cara que tá no ombro dela aí. Esse ruivinho safado aí. Tá vendo? Na primeira... É ele, né? A primeira foto dele. A primeira foto dela. Eu conheci ele. Tem o número dele. Safado. Ele tá gravado aqui. Mas aonde que... De onde que eles são? De onde que eles são? É, então. Eu queria saber. Então, eles são... Ah, não importa. É que ele já me... Não, importa. A gente tem que saber. Ó, esse cara... Esses caras de rosa... Eu não sei se é um 01... É um maluco aí que tem uma vozinha meio grossa. Porque esses caras de rosa aí... Eu já roubei um bug deles, tá ligado? E colou mó banca. Me sequestrou essa parada. Mas não me... Não me desmaiou, tá ligado? Mas eles são do rosa lá. Ah... Esse é o bagulho de rosa deles. É, porque ela gosta de rosa. Só pode dizer... E eles são da onde? São da onde? Da milícia. É, lá. Da milícia. Confia, ó. Eu tenho um contato aqui. Eu já vou passar a voz pro... Zero, pro zero deles deles. Que não é pra eles... Fazer nada com vocês. Que a gente vai sequestrar a Lita. Porque ela é minha filha e tal. E ela tá causando... Não, nem fala nada. Só fala depois, só que... Fechou, fechou. É porque sabe isso. Mas é porque senão ele vai avisar ela. E não vai dar pra gente pegar, entendeu? Então, isso. Ela tá na cidade por agora, hein? Tá, tá. Eu tô ligando pra ela. Ela não tá me atendendo. Por onde? Por onde? Eu tava... Eu tô ligando no hospital. Ah, tá. Ela tá me ligando. Eu ligo pra ela. Ela não atende. Tá, mas vai pegar ela. Não vai pegar ela. Fechou? 100k pra cada, então, Nizei? Não, não... 200k pra cada. É. 200k. Pode ser? Você tinha falado 1kk, 4 anos. Já tá diminuindo pra... 200k. 1kk, ela não tá. Vocês tão bem... Não, nós mata, então, ué. Não, mas eu não quero que mata... Não, nós vai trazer viva e você queima ela com uma molotov. Viva é mais difícil. Viva é mais difícil. No peito dela. Matar é mais fácil, pra falar a verdade. Não é mais difícil. É, ué. Você tem que tirar mais... Você tem que tirar mais foto. Ó, nós vai trazer ela. Nós vai trazer ela. Combina 100k, mas nós vai trazer ela. Pagamos mais, tá bom? É verdade. Ah, 150k, é isso. Eu vou passar 50k pra cada. Ô, 150k, 150k. Você tá com o número da minha filha aí, né? Tô. Nós dois tá com o número da minha filha aí, né? Ô, já pega o contato dele aí, tio. Pega o contato dele também. Vou pegar, vou pegar. Porque se ela não tiver, ele tá. Sim, eu sempre tô aí. Qual que é o seu número? 532362. 4, não. Passa seu passaporte alguém aí. 734. Não, paga depois do serviço. Não, metade, metade. Manuco, nós tá com dois números aí. Esqueci que tem o nosso número também, entende? Não dá pra trás. Passa seu passaporte? 734. Pode mandar aí. O telefone é 532362. Bitinho. Isso. Ó, passei tudo. Chegou aqui, chegou, patroa. Beleza. A gente... Beleza. Beleza. Milícia, né? Patro. É, rapaziada. Tive que parar aqui rapidão. Porque senão o vídeo vai ficar muito grande. Pra não ficar muito grande, eu separei esse vídeo de várias partes. Vários vídeos. E vai ficar tipo uma sério, um episódio. Então não perca o próximo episódio aí, rapaziada. Porque a história só tem a melhorar, hein? Só tem a melhorar. Aguarde. Cada vez vai ficando melhor. Não perco. Falando sério. Sério mesmo. Não perde. Amanhã você volta aqui. Que vai ter outro episódio da hora. Pra vocês prosseguirem visualizando aí, hein? É nóis. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho